Hoje é o dia que Deus escolheu para derramar bênçãos sobre bênçãos sobre você e sua família. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse instante possa inundar o seu coração. Que nesse momento toda preocupação, toda ansiedade possa desaparecer da sua frente. Que o seu coração se encha de tranquilidade, de harmonia e da certeza de que Deus está com os olhos fitos sobre você. Da certeza de que Deus trabalha por você. Da certeza de que Deus te ama. E quero o melhor para você e pela sua família. Que esse seja o seu pensamento ao longo do dia de hoje. E que você experimente um novo tempo na sua vida. Hoje eu quero oferecer uma oração para que você possa fazer com que o seu coração se aquiete. Para que você possa experimentar um pouco mais de tranquilidade e paz. Nos dias de hoje parece que está tão difícil aquietar o coração. Parece que há um barulho à nossa volta que não se cala. E diante de muitas situações, às vezes nos pegamos inquietos. Atormentados por preocupações, cobranças e tantas coisas que nos tiram a paz, a tranquilidade. E às vezes nos colocam em constante preocupação. E como muitas vezes as pessoas estão sempre na mesma condição que nós. Além de lidarmos com os nossos conflitos, com as nossas situações. Precisamos também lidar com a do nosso semelhante. Do parente, do ente querido, da pessoa que está conosco. E aí, quando menos percebemos, estamos cada vez mais nos sentindo cansados e sobrecarregados. É nesse momento que Jesus vem até nós e diz Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. O alívio que vem de Jesus está sendo oferecido a você nessa oração. Nessa mensagem, nessa palavra que eu trago hoje pra você. Por isso, me permita orar contigo agora. Me permita fazer uma oração pedindo a Deus pra quietar o seu coração. Pra que você ouça a mensagem, a palavra que Ele tem pra você. E que você possa colher os frutos da obediência dessa palavra. Se você puder, por favor, escreva agora o seu nome aqui nos comentários desse vídeo. Aproveite e já dá o seu gostei. Isso é muito importante. Quando você aperta no gostei, você sinaliza pro YouTube que esse vídeo pode ser mostrado a outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal. Não custa nada. Basta colocar aí o seu ok nesse inscrever-se. Basta você clicar nele. E você vai fazer parte das orações que eu faço diariamente pelos nossos inscritos. Faça isso agora. Que Deus te abençoe e te retribua. Vamos orar? Pai de amor, de bondade, graça e misericórdia. Nessa hora santa e bendita de oração, eu quero apresentar agora cada vida, cada pessoa, cada intenção. Diante do teu altar. Há pessoas que vieram aqui por curiosidade. Há outras que já conhecem esse momento e vieram reforçar e renovar a sua fé, sua esperança, através da oração. Mas há também aquelas pessoas, ó Pai, que estão tão aflitas e angustiadas, que às vezes não conseguem nem assimilar as palavras que eu estou dizendo. É pra essas pessoas que estão em desespero, com um coração inquieto, atormentado por dúvidas, conflitos, preocupações, que eu peço a tua paz, o teu refrigério, a harmonia que só o Senhor pode colocar no coração. Meu Deus, cuida de cada uma dessas pessoas, ajude-as. Elas pedem socorro nessa hora, ó Deus. Que nesse momento a tua boa mão possa repousar sobre cada coração. Trazendo alento, amparo, tranquilidade e paz. Que hoje, essa pessoa consiga resolver os seus problemas, os conflitos, as questões que muitas vezes tiram a paz, a tranquilidade. Senhor, ajuda cada um de nós. Coloca em nós a força, o vigor, a disposição, para que assim possamos continuar a nossa caminhada em tua direção. Ajuda-nos, ó Deus. Renova a nossa fé, a nossa esperança. Renova-nos, ó Pai, como precisamos de ti. Nesse momento, eu coloco diante de ti a vida de cada pessoa. E peço, faça um milagre na vida de todas elas. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito prazer, eu sou Ney Santos. E é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro Os Sete Bons Conselhos, A Palavra de Hoje. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9, versículos de 1 a 7. João, capítulo 9, verso 1, diz assim, Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Nós estamos diante de um texto que vem para nos ajudar a quebrar alguns paradigmas na nossa vida, que nos ajudarão a experimentar da bondade, da graça de Deus na nossa vida. Há muitas coisas nas quais nós acreditamos que nos impedem de experimentar a bondade de Deus na nossa vida. Sabia disso? Existem alguns sofismas, existem algumas crenças limitantes que permeiam a nossa mente, que às vezes nos fazem ficar estagnados, às vezes nos fazem perder a oportunidade de avançar, de conquistar, de ter o favor de Deus ao nosso lado. Aqui nós temos uma situação onde os discípulos fazem a Jesus uma pergunta que era muito comum nessa época, porque acreditava-se entre os judeus que qualquer pessoa que viesse ao mundo com algum tipo de limitação, uma pessoa que vinha ao mundo paralítica, ou cega, ou muda, essa pessoa era uma pessoa que tinha algum tipo de maldição que devia ser pago com essa limitação, paga com essa limitação. E essa maldição podia ser ocasionada por conta dos pecados dos pais ou dos filhos. Na verdade, é uma compreensão muito, muito errada deles, porque ainda no livro de Ezequiel, Deus já havia falado sobre isso por meio do profeta Ezequiel, dizendo que eles não deveriam mais proferir aquele velho provérbio que os pais comeram uvas e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, Deus estava descontando o pecado dos pais na vida dos filhos. O profeta Ezequiel já havia falado sobre isso. Mas esses discípulos, como muitos dessa época, eles ainda tinham esse conceito. E aqui, diante dessa situação, é preciso a gente refletir sobre alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero convidar você a refletir é na necessidade de se abandonar essa mentalidade que nos faz pensar que Deus é um carrasco, que sempre está pronto a nos castigar pelos erros que cometemos ou pela situação em que estamos. Se nós queremos avançar na vida e experimentar a bondade de Deus, nós precisamos entender que Deus não é esse carrasco que está pronto a nos castigar por qualquer coisa. Especialmente porque a grande ofensa que a humanidade dirigiu a Deus por meio do seu pecado já foi perdoada, porque essa ofensa, essa dívida foi quitada, foi paga lá na cruz do Calvário com o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus foi para aquela cruz lá, ele pagou a nossa dívida. Ele comprou para nós com o seu sangue o perdão por todos os nossos pecados. Então, é necessário abandonar essa mentalidade que nos faz pensar que Deus é um carrasco pronto a nos castigar. A segunda coisa que nós precisamos meditar sobre esse texto, nós precisamos acolher a ideia de que nem todos os problemas existem meramente para nos castigar, nos fazer sofrer ou complicar a nossa vida. Muitos dos problemas pelos quais nós vamos passar existem para nos revelar a glória de Deus. Eu passei por muitas crises na minha vida, crises conjugais, crises de saúde, crises financeiras. E em todas essas crises, eu pude contemplar a glória de Deus que me socorreu em todas elas. E não fosse essas crises, esses problemas, eu não conheceria aquilo que eu conheço de Deus. Deus me amparou e me socorreu justamente no meio da crise. Então, alguns dos problemas que nós enfrentamos são oportunidades para Deus revelar a sua glória. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Quando surgir um problema na sua vida, não olhe para o problema meramente como algo que veio para te perturbar. Olhe para o problema, como algo que pode ser uma oportunidade para você ver a obra de Deus acontecendo na sua vida. A terceira coisa que nós precisamos aprender olhando para esse texto é imitar Jesus nisso que ele disse. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que é isso? É Jesus dizendo aos seus discípulos que para muitos a vida é muito curta. A vida passa rápido demais. Então, aprendamos com Jesus a remir o tempo, aproveitando as oportunidades. Jesus sabia que o seu ministério ia ser muito curto. Então, ele não perdeu a oportunidade de curar, de libertar, de anunciar o evangelho. Eu e você precisamos aprender com Jesus a afastar de nós a procrastinação. O que é isso? Essa mania de deixar tudo para depois, para amanhã, para quando der certo. Essa mania de ficar sempre deixando para depois coisas que precisam ser feitas hoje, agora. Olhando para esse texto, eu percebo quando Jesus fez lodo e aplicou nos olhos do cego. Eu percebo que a forma de Jesus agir na vida de cada um é diferente. Porque teve um cego que chegou diante de Jesus dizendo que queria ver e ele liberou uma palavra e aquele cego viu. Esse aqui, ele já agiu diferente. Agora, o fato dele agir diferente não significa que o milagre foi menor ou maior. Significa apenas que Jesus nos trata como pessoas individuais. Nesse mundo, nós somos apenas um número para a maioria das autoridades. Nesse mundo, para muitas pessoas, nós somos só um número. Mas para Deus, nós somos únicos, únicas, pessoas individuais. E ele trata conosco conforme a nossa personalidade. E olha que interessante, olhando para essa situação aqui, desse milagre que alcançou este homem cego, eu percebo que, se a graça de Deus alcança até mesmo os distraídos, imagine os que a buscam. Porque aqui não está dizendo que aquele homem cego viu Jesus passar e gritou por ele como fez Bartimeu. Aqui está dizendo que Jesus viu um homem cego de nascença. E Jesus foi até ele. Então, é como se aquele homem estivesse distraído, sem esperar e mesmo assim a graça de Deus o alcançou, trazendo visão, restauração da vista para aquele homem. Se a graça de Deus alcança até os distraídos, imagine os que a buscam, dia e noite. Imagine o que Deus pode fazer na sua vida. E eu quero agora orar e apresentar a nossa vida diante dele. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, há muitas pessoas que nesse momento me ouvem e precisam, tal qual aquele cego, um milagre extraordinário. Há muitas pessoas precisando de um milagre que só o Senhor pode fazer, meu Deus. Então eu te peço, visita essas pessoas agora. Que o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar sobre elas bênçãos sem medida. Que elas possam experimentar da Tua bondade, da Tua paz, da Tua prosperidade, da cura, da libertação, da restauração, do perdão, da reconciliação. Olha para cada pessoa, meu Deus. Há pessoas que precisam de uma cura, são pessoas que estão enfermas. Há pessoas com fortes dores na coluna que não conseguem trabalhar e elas estão agora clamando por um milagre. Por isso eu peço, estenda a Tua mão agora, Senhor. Que ela receba essa cura, esse alívio e possa voltar a trabalhar. Há uma pessoa com fortes dores estomacais. Ela já tomou o remédio, mas não fez efeito, ela não sabe o que fazer. E eu peço, Senhor, estenda a Tua mão e cura essa pessoa agora. Manda embora essa dor, meu Pai. E traga cura para essa pessoa. Eu oro pelas pessoas que sofrem com reumatismo. Pessoas que sofrem fortes dores por conta do reumatismo. Cura essas pessoas, Pai querido. Visita essas pessoas. Eu peço também pelas pessoas que sofrem com problemas renais. Pessoas que também passam por muitas dores. Dores terríveis. Cura, Senhor, todo problema renal. Cura, meu Deus. Visita essas pessoas agora, ó Pai. Ó Périas. Eu sei que o Senhor pode provocar uma operação espiritual de tal forma que essa pessoa não precise enfrentar uma mesa de cirurgia. Especialmente porque esse é o medo que está na mente dela, assombrando, perturbando. Então eu peço a Tua cura, Senhor. Eu peço também pela restauração dos relacionamentos, pelas famílias, pelos casais que estão vivendo separados, que hoje seja o dia da reconciliação. Que haja perdão, que o Senhor possa curar as feridas e trazê-los de volta para a convivência em comum. Eu agradeço, meu Deus, pelos muitos milagres que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer. E tudo o que acontecer nessas vidas, que sirva para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê um dia lindo com muitas realizações. Que o Senhor esteja contigo.